Música Olá amigos, aqui é o Matheus Aqui é o Ed Seja muito bem-vindo a mais uma Gameplay no nosso canal Hoje é um jogo diferente, de nave né? Exato É um jogo que não é muito comum nos canais gamers do Brasil Muito menos esse, Sonic Wings Tido aqui entre eu e o Mano Ed como o favorito E é um jogo muito bom Bem louco Tem gráficos excelentes pra época Wow, nice gráfico Do NES, enfim Muita gente fala do RECA do 1942 E Sonic Wings é o nosso favorito E hoje a Gameplay é sobre ele E não vamos zerar isso aqui com feito like a bosta Não, não, não Dessa vez a gente vai apenas zerar Não temos essa performance O intuito do vídeo é simplesmente reviver esse clássico Então, bora lá? Bora lá Vamos começar aqui então Ando é nisso, dois, dois Bom, vamos pegar aqui então O Japão O Japão É, na minha opinião é o melhor time Também acho Vamos lá Até pelo conjunto Um deles é capaz Através da sua habilidade especial Paralisar Aquela tela E o outro Só precisa ser o mesmo Bom, eu tô aqui com um azulzinho Ou com cinzinha Que dá mais pra branco O meu é vermelhinho ali, galera Quem que é mocinha? Vai pegar um de cada um também Fica à vontade, cara Vai cada um de cada lado Um de cada lado Tá, a gente vai jogando aqui A gente sim Isso, quase sem massa Quase tomei um Nem lembro a dificuldade que a gente colocou isso aqui Também não sei Mas não interessa A gente tem que Deixa eu pegar um ponto aqui Seu vantagem Vai pegar um ponto lá Cuidado Ficar muito lá em cima Você fica topiço É tomar uma trombada Que a gente não vê, né? Que a gente não vê Mais ponto Escreve o barracão Vamos, vamos lá Olha É só poder invernar a bomba mesmo E o P Olha, eu tenho um último tiro No último tiro, galera Vocês atirem menos Porque ele acaba, viu? Não, isso é verdade Olha lá, paralisei E Kamehameha Kamehameha Ninguém aguenta Kamehameha Nem Hadouken Aí, ó Já foi? Já foi Easy Fica fácil Partindo pra segunda Segunda stage Se eu não me engano São sete stages Sete stages É, a última é A última é complicado É a do espaço E é complicado E aqui eu não paro de tirar É frenético É, aqui é E é uma vantagem Na verdade De repente Com esse botão Que você aperta a ESMO Você já atingiu Três patinados E três patinados Que nem apareceram ainda Que nem apareceram Isso é verdade Aqui, ó Já tá destruindo Nave É, que eu ouvi É, ele foi lá pra cima Cuidado Aqui eu tenho visto Se está ligado Já morreu alguma? Tô, pra nenhuma E você? Também nenhuma Se o segundo stage Já tivesse morrido Também É complicado É Mas a gente é nube A gente pode morrer No segundo stage O nome do canal Algo bem sugestivo Você concorda comigo? Concordo com você plenamente Deixa eu pegar a SP Se você se importa Cara, eu sinto uma inveja Nesse aviãozinho Se eu tenho isso Eu quero ligar Por que que o meu não tem? Se nem que o meu tiro Pega a metade da tela, né? Ah, que... Nossa, cara Foi quase Olha, agora eu tô atirando Cunai Que avião atira Cunai? Avião já põe, cara Não tem outro Avião já põe, faz sentido Flode 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 É isso aí Nós explodimos Com uma relativa agilidade Caramba Estamos jogando até bem Ah Não Olha, a gente simplesmente não alterou o nível de dificuldade Mas também não tá no fácil Né? Tá no normal Certamente ali não começa no... No easy Exato Opa Deu uma caída de preps Preps, maldito preps Mas na verdade não, né? Deu uma acelerada aqui Ah, essas primeiras fases aqui Nós estamos proibidos de morrer É, vai lá e perde Obrigado Ninguém confunda a sua nave com a minha, por favor Tá tudo bem Você acha que é uma coisa que acontece muito em jogo de nave, né? Também acha Eles vão soltar um Kamehameha Sentir que você ia morrer ali, cara Você ficou indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Para não acontecer isso, a gente apela Você também deu uma congelada ali pra evitar... Ah, pra evitar os aviãozinhos Tantos maiores Esse jogo também pode ser considerado um Boss Rage, né? Porque o último também é apelativo, né? Nossa, o chefão é complicado Se eu tivesse esses aviãozinhos do lado... Aeeeeee! Mais uma! Finalmente! Sem perder até agora! Sem perder nenhuma vida, caramba! Repita, até agora! Nossa, como somos fodas! Só que não, velho! Só que não! Ô, louco! Eu não pedi que não tenha nenhum adulto aí que não tenha jogado Sonic 1! Ah, eu duvido também! Eu não gosto de sprint, é! O povo lembra muito do Rekka, né? É, Rekka também é... Só que o Rekka é muito mais difícil em um jogo que pode matar epiléticos, né? É, o Rekka é muito colorido! Não, isso aí é muito colorido! É um negócio meio... Não, falando mal, é claro! Não sei se direi de nós jogando! Não tem problema! Um monte de dados especial! Oba! Uma bala que veio ali de... Na lateral! De relance! Olha lá, tá vendo? É, os três eles descem rapidinho! Olha, eles estão indo embora, mas toma um tiro aqui! É! Tipo, o Steven aqui! É! Acabou de sair! O frame que ele sai da tela e deixa um tiro! Isso! Sacana! O que que essas minaszinhas aqui tá so... Mata! 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 Olha lá! O que que eu tô falando pra você? Ele vai embora, mas antes ele deixa um... Ele deixa uma balinha ali! Cuidado! Uuuu! Achei que eu ia morrer! Caramba! Tá frenético! É, e a tendência é só piorar! Eu já não gosto muito desses boss aqui não, hein! Ah, esse boss aqui complicado! E eu tô saindo em Kamehameha, hein, mano! Ainda bem que eu tinha ali pra paralisar! Ainda bem que eu tinha ali pra paralisar! Tirei as mininhas... Esses tiros que parecem um queijo na sua direção, você consegue destruir com um tiro, né? Sim! O que é bom! O que é bom! Esse foi o primeiro! Só a primeira face do boss! Agora vem realmente o boss, de verdade! Eu acho que vai ter de morrer! É muito tiro! Qualquer a fugir dali! Mas é bom que agora ele libera isso aqui pra mim! Ah, eu vou rir também, porcaria! É bom que ele libera isso aqui pra mim, ó! Nunca me erram, me errar atrás do outro! É, até acabar, né? Eita! Poxa, não deu tempo! Eu fui muito na cara dele ali, velho! Morre! Demônio! Demônio! Eu peguei o pé sem querer! Cara, eu perdi duas vidas nesse boss! Eu perdi lá só! Uma também foi de Otis, né? Que fui atirar bem na cara dele! Ó, sai da frente desse helicóptero, hein! Sai da frente, sai da frente! Ele atirar, não vai dar tempo pra você fugir! Aí! O que é isso? É uma vida! Pega! Nossa, é um avião, cara! Ainda bem que fui eu, né? Que perdi duas, então tá igual agora! É isso aí! Ah, esse aqui também! Ele faz a curvatura ali na sua frente e deixa um tiro bem na sua... Ah! Nossa! Tô com o lado do Otis, tipo você ali, né? É, eu fui pro lado, mas ali... Sorte que ainda eu consegui! Olha! Passando no meio aqui... A gente também... Ô caramba! Ah, ele me pegou também! Ah, você é só de raiva também, ué! Só de raiva! Só de raiva! Vale bosta nenhuma, mas... Morremos mesmo, né? Morremos mesmo! Oca! Oi! O que que eu fiz ali? Matheus, tenta não morrer aí! Por favor! Por favor! Carão de um lado! Ai! Você matou o seu lado, né Matheus? É! Eu fiquei mais preocupado em desviar! Ah, entendi! Mais um boss? É isso aí! Fica me errar, me errar! Nada bem! Mas já acabou! Atira onde tá piscando ali! Eu acho que vai vir mesmo! 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 Tá viva aí? Tô! Coloquei o seu lado! Olha aqui pro lado! Pra você ver? Amei! Que impressione! Ele fofou aqui em você! É! Eu acho que ele não fofou aqui em você! Eu acho que ele não fofou com a minha cara, velho! Vou ficar longe de você então! Porque ele tá treinando as balas! Bem que sua mãe falou que eu era uma má companhia, né? É, viu? Tem bomba aí? Ah, não! Ah! Desvia, velho! Desvia! O cara vai zerar sem morrer se a bomba dele acaba rápido! Olha! Uh! Passamos! Passamos! Mais um! Mais um! Só aqui agora! Quatro! Cinco, seis e sete! Nossa! Esse aqui é complicadinho também, hein? Tem uns navios chatos, né? Olha a velocidade desse navio, cara! Olha! Nossa! Eu fui direto na bomba! Mas que tiro é esse, meu irmão? É muito rápido! Hackeado! Hackeado! Não vai! Próximo a gente coloca um difícil pra treinar! Aham! É! Pega lá! Deixa eu pegar os aviãozinhos lá! Tá! Vou matar todos vocês, seus planar! Pega o P! Peguei! Pega o P! Pega o P! Pega o P! Ah! Eu falei pra alguém pegar o P! Não necessariamente eu! Ah! Legal! Ele queira só pra baixo! Pega o P! 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 Naruto é... A melhor coisa do mundo! Não falha pra os meninos! Naruto não! Que louco! Tio! Ó as palavras! Mestre suas palavras! Daqui a pouco a coisa pede aqui! É! Já tá perdendo! Ah! Naruto é the best of the world! Tem MoMA! É! Eu morri né? Opa! Eu tô falando mal do Naruto! Tá bom! Cheguei pra falar mal do Naruto! Vamos, vamos aprender uma pele aqui! Opa! Cuidado que vai passar em Bada P! Olha lá ó! Liaduto! Sei lá! Liaduto! 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 Liaduto não é né? Liaduto é o que a gente tem aqui na... Olha! Olha! Olha que traiçoeiro velho! Cuidado que esse avião velho! Ah! Mas eu vou morrer! Eu tive que sair de perto, tá ligado? É muito! Torra! É muito tiro! Olha lá! Gastei o continue galera! Continue? É! Olha lá! É engraçado que você atira nessas torres, ela sai e um monte te ataca lá! Olha lá! Quer ver? Vai vir na minha direção! Olha lá! Vamos destruir esse centro aqui! Opa! Que vai de bom! Da pouco vai ter um negócio aqui que vai dar um monte de tiro aí não é? Nossa! Aí ó! Vamos lá galera! Pega no peito! Pega no peito! Ponto! Ponto que ele não dá nada né? Vai tiro! Vai Naruto! Vai tiro! Ele tá atacando o Kunai! Qual que é a habilidade especial do Naruto? Biju Dama? E lá que tem tiro! Biju Dama agora no processo! Esse cara é xarope! Nossa! Achei que ia morrer! O que é isso? É um disco? É um óbvio? Não sei! Tô matando ele! Não sei! Tudo que se mexer, atire! Tô matando ele! Chefão! Vamos lá! Vamos lá! O nosso boss! Esse também tem duas passas né? É! Uma... Tranquilo! Entre aspas né? Opa! Eu tenho um Kamehamehah aqui ó! Vai morrer viu? Kunai você! Senhor pode morrer! Obrigado! É, agora ele volta um pouquinho mais roubado, um pouquinho mais hackeado, né? FIRE! Consegui desviar cara, foco naquilo, foco! Quem é que faz isso, que não tira? Esse aqui faz, olha! Pô, a esquadrilha da fumaça agora, velho! Nossa, foi dois dois! Só que bom que eu já tenho isso aqui, olha! Vai de novo então! Nossa, é doido que eu vou me enxergar, aí sim! Ah, mas a gente tá... faltou um upgrade nesse estilo nosso! Me faltou! Ah, eu tô terceiro! Agora é penúltimo? Sei lá! Não! Último, rapaz! E eu preciso de uns power, cara, porque olha o meu tiro! Que tiro? Que tiro? Da porcariazinha que tá saindo, hein? Bom, nesse caso aqui eu prefiro o Naruto! Repenta, repenta, repenta! Repentou ela, né? Relaxa que eu tinha bomba! Deixa que o tio... Agora não tem mais! Ah, agora pegou! Boss! Vamos lá! O primeirinho, né? É, o primeiro! Ah! Toss! Como diz bem, é? Ficou mesmo me errar, Matheus, vai! É, não morre, velho! Ficou mesmo me errar e ninguém poderia aguentar! É, vai! É, vai! Esse é só o primeiro! Final boss! É isso aí! Agora é o Boss Rage! Para, velho! É o negócio do... É, ia ver uma cidade disso! Né? Eu já deixei um P pra você, né? Tá nós dois que eu tiro 3! Boss Rage! Vamos lá! Objetivo final! Vamos lá! Olha, galera! É uma dica... Se mexa quando ele atirar! É, é! É uma dica... Uma dica é... É se posicionar aqui... Obviamente... Tem que desviar quando ele atirar, né, Matheus? É, game over! Isso não aconteceu nos treinamentos! Não! Vamos lá! Objetivo final! Estreia essa minha vinha aqui! Boss Rage! Vamos tentar vencê-lo com uma qualidade... Ah, Kamehameha! Já começo! Mais Kamehameha! Mais um! Fiquei! Que coisa! Pau da... Tá bebendo a Silva ainda! Nem mexeu! O segredo é tentar se posicionar mais ou menos embaixo aqui... Opa! É um gorila então? É o Ura não! É o Ura no canto do capeta ali... É! Tô! É igual o Vegeta agora, cê viu? É! Bem clássico dele! Não ficou o Vegeta, pessoal? Ele matou o gigante? Eita porra! É o macaquinho do capeta, velho! Acho que ele... Ele tá bravo aí! O macaco espacial, hein? É... É o Vegeta, velho! É o Vegeta! É, morrinho! Tomou um aí! Um orangotango fazendo barulho de leão! Passando! Nossa! O macaco explodiu, mano! Esse aí, galera! Viveramos! Passamos mais um boss! Não tivemos a performance com qual gostaríamos... É isso que é o canal! É... Se gostou, dá aquele like! Venha reviver alguns clássicos a nós! Até a próxima! Falou! Tchau!